Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito e hoje estou com o Augusto e nós vamos tirar mais dúvidas aqui. Augusto, é o seguinte, comprei uma casa, toda certinha, regularizada, e essa casa tinha um quintal no fundo. E aí, o que eu resolvi fazer? Nesse quintal do fundo, eu resolvi construir a casa da minha sogra. Certo? Almas edícula. O meu cunhado lá, depois, achar aquela Coca-Cola e tudo mais. Mas é o seguinte, Augusto, falando sério, eu construí uma casa no fundo da minha casa, certo? Que problema que isso vai me ocasionar se amanhã eu resolvi vender em questão de documentação, né? Que a casa era uma e agora ela é outra. Que tipo de problema isso pode me ocasionar na venda? É, Denis, o que acontece muito é o pessoal construir e fazer aquele puxadinho, né? Ou é no fundo, ou é a garagem coberta. Então, tudo que você cobre em uma construção no terreno, ela entra como área construída. E isso entra como área computada. Isso tem que ser regularizado, primeiramente, na prefeitura. Até mesmo antes de fazer essa cobertura, precisa de um projeto. E esse projeto tem que ser autorizado pela prefeitura. Porque existe um limite de construção. Então, você precisa regularizar isso daí primeiro na prefeitura e averbar na matrícula. A matrícula, ela tem que estar igual ao IPTU. Pra você ter um imóvel 100% regularizado. E não ter nenhum problema na hora de fazer o financiamento. Show de bola. Então, galera, antes de você sair construindo, né? Sem ter as devidas autorizações que o correto é ter um arquiteto, um arquiteto engenheiro pra poder fazer o projeto. A aprovação da prefeitura. Como o Augusto mesmo falou. Essa construção, precisa estar averbada na matrícula. Precisa estar regularizado. Porque cada terreno, ele tem uma capacidade de construção. Então, se você ultrapassar essa capacidade, muitas das vezes tem cliente que não consegue nem regularizar. Não consegue nem aprovação da prefeitura. Por quê? Porque fez sem ter a ajuda desses profissionais aí. Do engenheiro, arquiteto e todos os órgãos aí competentes pra poder aprovar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha sanado a sua dúvida. Então, compartilhe com mais pessoas. Assine o nosso canal. Ativa o sininho aí, né? Como sempre, eu sempre peço pra vocês pra ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.